Bom, eu vou falar hoje pela primeira vez e pela última vez nesse canal aqui da MC Pipoquinha que é uma menina que canta funk que viralizou muito recentemente aqui no Brasil, mano devido aos seus shows totalmente, sei lá, sexuais, mano tipo a personificação do tesão com o ápice da música brasileira, mano um negócio muito enriquecedor de letra é, mano, e aí os shows delas tão viralizando muito porque, tipo, é tão absurdo que é, tá ligado? de tão, tipo, mano, nem ferrando que isso existe e não só isso, cara, também teve outras coisas que viralizaram tipo ela tendo a roupa arrancada sem consentimento algum lá no meio do show dela ou ela recebendo um sexo oral no meio do show dela também no meio do show, foda-se ou não sei, mano, quem sabe também ela viralizou por causa daquele show que ela ensinou uma cena de abuso sexual ou também quando um dançarino dela fez uma malfanda e ela desmaiar no palco isso foi foda, isso foi da hora enfim, várias coisas viralizaram eu não sei se chega a ser um meme, tá ligado? porque ela é uma cantora e tal, ela, tipo, faz sucesso assim faz bastante sucesso, mano ela até falou que o show dela vale 70 mil por 30 minutos que eu não sei se isso é verdade agora e nesse momento porque teve um montão de bosta do lado dela aí vai ser complicado, não sei talvez abaixe um pouco e, enfim, cara, ela não sai da boca do Twitter, cara a gente tem mais uma semana, duas, três, um mês que ela tá nos trends do Twitter porque foi muito doido como a carreira dela subiu muito rápido e ela fez depois um speedrun de como acabar com a carreira em três dias por aí, mano porque foi uma bosta atrás de uma bosta que a galera foi descobrindo mais bosta foi tipo um show de cancelamento e o Twitter adorou nossa, foi bom foi, foi, nossa e aí foi um dia que eu acordei assim eu falei, nossa, treta eu fiquei só vindo assim por uma hora na cama assim, um montão de gente falando bosta foi muito foda, foi muito foda e, bom, hoje a gente vai ver tudo que ela fez de errado, né de cancelamento, de exposes, de polêmica e vamos tirar um pontinho assim, né menos um ponto a cada coisa que aparecer vai ter uma contagem aqui do lado talvez em algum lugar aqui não sei, vai pega uma pipoca pega uma pipoquinha aí e aproveita o vídeo enfim, mano e uma das primeiras tretas que ocorreu na carreira musical da MC Popoquinha foi uma música que ela teve a maravilhosa ideia de fazer que se chama Índio o nome da música, né já dá pra imaginar pensar assim o que poderia estar de errado assim, né com a letra da música a possível letra da música, cara é, acontece que na música teve um grande um absurdo um extremo uma extrema esterotipação da cultura indígena brasileira tipo, da imagem indígena, assim tá ligado tanto pelo uso de linguagem que não tem nada a ver ou objetos que não tem nada a ver dela falando, tipo assim ah, sei lá, mano mim querer mim ser, mano é muito crinjola não dá pra ouvir a música, tá impossível ouvir a música assim, um monte de vestimento assim, sentido que não tem nada a ver com a cultura mano, é ridículo, tá ligado aí, bom aí, eis que surge uma rapper chamada Kaê que é uma rapper indígena que falou mano, tá cheio de bosta esse clipe aqui vamos denunciar aí aí o clipe caiu e tal enfim aí a galera falou ah, beleza o clipe já foi embora foi de base e acabou da hora, mano só que aí surge a MC Pipoquinha né tentando se justificar né e piorando ainda mais esterotipando ainda mais a justificativa mano, foi foi não tem como não tem como defender não tem como defender a gente se fantasiou de índia eu e ele fomos por meio do mato fomos por meio do mato fantasiado de índio quem mexe com ela ah, mas mas enfim, mano com o resultado disso foi não, uma repercussão ruim pra MC Pipoquinha e menos um pontinho pra carreira dela, né já temos menos um aí vamos contando aí vamos lá pro próximo bom, a segunda polêmica foi com a música Bota na Pipoquinha que acho que é a música mais famosa dela que mais estourou recentemente, né que tipo assim, mano fora o resto da música que é basicamente Bota na Pipoquinha por 13 minutos e 14 segundos seguidos, né tem uma parte no início da música que fala assim, ó deixa eu pegar a letra aqui peraí é, ela fala vem com o bigodinho de Hitler que é minha pepeca é terrorista foda, foda é, ela é basicamente se referindo a Hitler em um tom sexual e isso foi cancelável no Twitter pelo menos no Twitter a galera não gostou e menos um pontinho pra MC Pipoquinha também ah, bom a terceira polêmica foi um pouquinho diferente cara, ela tava num podcast né, foi relacionada a assédio e ela tava no podcast Creators e ela falou lá no podcast que assédio é a coisa mais normal do mundo e que todo mundo sofre assédio basicamente isso em relação a assédio tipo assim, assédio todo mundo você é bonito você não sofre assédio? sim alguém já não mexeu com você? sim então todo mundo sofre assédio isso é a coisa mais normal que existe no mundo é uma coisa normal e também tipo assim se a pessoa não sabe lidar com assédio, né não sabe tipo peitar o assediador ela não deve sair de roupa curta se você não sabe lidar com assédio se você não tem boca que não tem peito pra bater de frente com um cara e falar não, é não se você vai ficar com medo quando ele mexer com você não use uma roupa curta roupa curta não é pra qualquer uma não é pra quem quer só mostrar uma bundinha não é assim ah, eu quero eu tenho uma bunda bonita e eu vou mostrar é, você sabe as consequências de mostrar uma bunda bonita foi bem foi bem não legal infeliz oops doce uma frase não da hora que ela falou, né é bem bem palmolice um discurso bem de fracassado, né sendo que tipo assim ela como mulher deveria saber que o problema é a raiz do problema que é o assediador e não a mulher que não consegue confrontar o assediador tá ligado falando que tem mulher que não é corajosa porque ela não consegue meio que enfrentar o assediador já que tá com roupa curta tá ligado então você não tem coragem então você vai com roupa normal tá ligado ué enfim enfim, mas em geral a internet não gostou desse clipe, cara o pessoal falou que tipo assim ah, mas eu entendo ela porque ela meio que tentou falar o negócio certo mas com palavras erradas o pessoal tentou entender que ela tipo assim ah, ela queria tentar falar que a mulher tem que ser forte e tal mas, enfim não importa porque ela já tava cheia de polêmica então, de qualquer forma deu ruim pra ela menos um pontinho pra pipoquinha, cara enfim, cara a próxima polêmica foi uma que tipo assim eu achei full babaca da parte dela, tá e foi uma que tipo assim meio que viralizou muito porque saiu da bolha do Twitter do funk assim e foi pra professor foi pra escola foi pra grupo do WhatsApp da sua mãe da sua família tá ligado e o que aconteceu foi que ela criou uma caixinha de perguntas no Instagram no Instagram você consegue tipo criar uma caixinha pros seus seguidores perguntarem coisas pra você e teve uma fã dela que falou basicamente que ela brigou com a professora porque ela tava falando da MC Pipoquinha e tal enfim a aluna brigou com a professora por causa da MC Pipoquinha não briga com a sua professora tipo assim tem até uma parte que você pensa nossa a MC Pipoquinha tá meio que reconhecendo a desvalorização da profissão do professor mano que foda a MC Pipoquinha super culto que legal mano só que oito segundos depois ela procede em desvalorizar a profissão tá ligado é ridículo deixa ela meu baile tá 70 mil 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes preciso estudar muito não discute com ela não discute não ela basicamente diz que tipo assim nossa um professor ganha 5 mil em um mês enquanto eu subo no palco por 30 minutos e ganho 70 mil reais em uma noite vai se foder professores eu sou muito mais rico mais foda porque eu ganho mais dinheiro uou enfim deu muita treta isso aqui cara muitos professores chegaram pra falar sobre né mano falar da profissão que é muito importante que agrega na vida de várias pessoas e tal e sabe qual é o problema de pessoas como você Mississippi Poquinha que mesmo com muito dinheiro ficando ricas ainda continuarão pobres e é como dizem por aí é tão pobre que só tem dinheiro pobre de espírito de intelecto de alma com certeza você não sabe o valor de um professor porque você não prestou atenção nos seus porque com esse português medíocre que você tem na aula você não prestou atenção o professor ensina pra edificar você canta pra desqualificar e objetificar a mulher e isso saiu da bolha tipo com razão foi pra muito além assim isso aqui é um rabo de um gato por isso que tá com um negocinho ele tá dormindo aqui do meu lado só pra deixar claro não é nada de não sei o que poderia ser também enfim viralizou muito isso aqui foi muito ruim pra ela e causou até cancelamento de show futuramente então menos um pontinho pra ela também e bom a próxima polêmica relacionada à pedofilia uau é sério isso sim é sério eu vi na show que é porque tipo assim como sempre acontece quando alguém é cancelado a galera vai atrás de mais podre da pessoa pra ver mais pra agregar mais dentro do cancelamento atual tá ligado tipo assim ah você foi cancelado então peraí deixa eu ir checar seus posts de 2, 3 anos atrás pra ver mais bosta que você falou aqui e piorar ainda mais essa situação tá bom o que aconteceu foi que acharam um vídeo dela no xvideos no site pornô em que ela fazia age play tá ligado que é meio que você se infantilizar ao máximo fingir que é uma criança e ela finge ser menor de idade ela se sexualiza infantilmente tipo tanto com a forma de falar tanto com a voz tanto com a roupa tá ligado até a própria inocência tipo da criança em si ela incorpora nela mesma é tão crinjola de ver que não tem como tá e um dos vídeos que ela faz ela inclusive tipo ela finge que ela faz uma insanação em que um pai leva a filha num motel tá ligado é tipo nesse nível que você tá imaginando assim foda foda em esse pouquinho você é foda até desfocou a câmera aqui no meu dedinho de foda enfim mas não só nesses vídeos cara ela também foi acusada de apologia pedofilia em um vídeo que ela fez que ela aparece fazendo gestos sexuais na frente de um bebê muito mano vamos cantar pro bebê pi vamos cantar pro bebê canta pro bebê como é que é possível que essa menina cometeu tudo de ruim possível não tem como não sei como mas ela fez tudo isso aqui é ruim é então vou fazer então vamos então vai acontecer vou fazer esse negócio aí menos um pontinho pra esse pipoquinha então e bom pra uma próxima polêmica aqui cara ela tava num podcast que é muito perigoso mano quando a pipoquinha tá num podcast já sabe que vai acontecer alguma coisa você vê um print na internet dela sentada numa cadeira com microfone assim vai vir alguma coisa sinistra assim bom basicamente no podcast ela fala que tem gente que ama ela de piranha né porque ela faz aqueles shows e tal rebolando e fazendo um montão de coisa em cima do palco tipo recebendo sexo oral e tal mas não podem falar nada porque essas meninas que falam que ela é piranha né que é vagabunda sei lá o que elas tem três filhos com três maridos diferentes então elas que são vagabundas e piranhas são bem pior do que ela que fazem aquelas coisas em cima do palco homens a vida toda cantaram putaria e sempre tiveram uma família sempre fomos ver isso como um pai de família mas ele só mais um Silva que a estrela não via ele era funkeiro mas era pai de família porque que eu não posso ser funkeiro e ser mãe de família porque é vulgará então quer dizer que a sua mãe que teve três filhos com cada três filhos três homens diferentes é guerreira e eu sou a piranha aí a sua mãe tem três filhos com três homens diferentes ela é guerreira e eu sou a piranha ah tá bom então assim basicamente insinuando que piranhas mesmo são essas mães aí que tem filhos né elas transaram ou não elas tem filhos porque elas transaram pelada né mas elas não cantam funk essa diferença tipo da pipoquinha pras mães que transaram e tiveram filhos com marido diferentes né porque eles se casaram e divorciaram por falta de alguma coisa por de amor provavelmente de condição de financeira talvez pipoquinha nem sabe já tá julgando aí enfim eu juro que não dá pra acreditar mano é um negócio muito muito surreal eu diria tá ligado tem umas coisas que tipo assim que você vê a pessoa falando tu fala pô mano a pessoa é uma pessoa ruim falando essas coisas sabe mas isso aqui é só bum tá ligado a editor se eu puder tipo censurar essa parte que é o que eu falo só pra não não ter chance de ser processado porque se eu se eu não tivesse censurado tem como ser processado é melhor não vou evitar essa parte menos um pontinho pra ela também enfim chegamos finalmente a última polêmica que era o cenário da zoofilia né eu não esperava ver isso aqui né foda foda e basicamente ela tem um OnlyFans né que é aquela página que você cria assim que você pode divulgar fotos vídeos de qualquer coisa e a galera paga mensalmente pra ter acesso a essas fotos geralmente é nudez o conteúdo sexual pornográfico enfim né não é uma regra mas geralmente é isso e bom e ela publicou um vídeo no OnlyFans dela que ela tá tipo sentada assim tem vários gatinhos no colo dela e ela tá de sutiã e do nada ela deixa um gatinho é chupar os seios dela foda chupou os mamis um gato um gato um gato um gato um gatinho assim um animal um animal gato ah go mas será que foi sem querer será que ela não queria mano não tem como você deixar um gatinho lamber seu peito sem querer é só você não deixar tá ligado é claro obviamente ela queria pelo vídeo do OnlyFans assim nossa tem um gato chupando meu peito e tal tá ligado mas isso se chama zoofilia é o nome disso aqui tá é tem um nome pra isso mano e aí deu uma tipo uma treta porque abriram uma investigação pediram prisão preventiva dela porque como é que uma menina deixa e grava e se filma e posta ainda tipo deliberadamente ela deixando um gatinho tipo lamber os mamilos dela tipo praticando atos sexuais um animal praticando atos sexuais no ser humano é basicamente ela permitiu ela permitiu e isso se chama zoofilia né então deu muito ruim pra ela deu muita treta e meio que surgiu e juntou com todas essas tretas passadas também que deu as polêmicas que teve agora recentemente mano foi tudo e tipo em uma ou duas semanas acabou foi tudo junto assim foi uma porrada né ela sempre vinha aqui assim ó no externo maclutoídeo na carote de qual nome disso aqui eu não sei enfim uma bosta e foi menos um pontinho pra ela mano e acho que acabou ela zerou tudo que era possível de fazer de ruim na humanidade não tem mais o que fazer de ruim é não tem mais não tem mais imagina o que ela poderia não sei não sei mas bom enfim depois disso tudo ela teve três shows cancelados né tipo em uma semana três shows que eu vi não sei se teve mais mas foram tipo assim eu vi três notas assim de casa de show que tipo cancelou com ela porque ela fez um montão de bosta do filia pedofilia negócio dos professores também que foi horrível aí meio que deu ruim né eu lembro que ela ficava se gabando no uau 70 mil reais meu show de 30 minutos é que não tem mais show né quer dizer tem mas né foram os menos três shows então já foi aí uns 110 mil a menos pra você muito ruim ruim é deu ruim pra você depois na internet a equipe da MC Pipoquinha lançou uma nota de esclarecimento eu não estou a fim de ler muito texto quem quiser ler pausa aí tem um negocinho aí e tal enfim o que eu acho vai acontecer eu não sei se ela vai ser cancelada 100% tipo assim a carreira dela não foi tipo pra zero tá ligado mas ela não já vai estar no seu ápice o ápice dela já foi ela já foi no pico dela que foi tipo um mês atrás que ela tava de meme e tal com aquele show absurdo que ela fazia mas depois de tudo isso aqui vai ficar muito difícil pra ela de arranjar qualquer coisa mais interessante assim talvez eu acho a não ser que isso não sai do Twitter e a não ser que isso abaixa a poeira um pouquinho do tempo ela tem a ajuda de pessoas mais famosas em volta aí é de boa pra ela mas fora isso deu muito ruim pra ela porque já tem tipo uma reputação assim né que a galera não vai esquecer pelo menos lá no Twitter no Instagram talvez esqueça daqui a uns 6 meses no Facebook ninguém nem vai saber que isso aconteceu então teve muito mais prisão no Twitter eu sinto assim né não sei se teve tanto em site de notícias assim mas eu diria que no Twitter acabou pra ela tipo não tem mais o que fazer mas fora isso eu acho que é isso mano eu espero que tenham gostado desse speedrun de fim de carreira eu acho que a pipoquinha bateu o recorde Guinness World Latinoamericano de 2023 né de fim de carreira musical de funk foda pipoquinha eu vou fazer mais tarde nossa eu não falei que eu ia fazer uma pipoquinha pra comemorar mas que não me deu tchau bom vídeo bom vídeo não fim do vídeo acabou boa noite pra você falou victim slavery δ